Eu ia começar a escrever um artigo sobre seres alienígenas, já que isso é um assunto no mundo inteiro. Mas eu não estou encontrando a minha caneta Bic, então eu resolvi gravar. Daí, eu me lembrei de uma postagem que vi sobre alienígenas. Assista aí. Caneta Bic. Ai meu Deus. E qual que é da caneta Bic? Ela é uma sonda alienígena, que tudo o que você escreve, tudo o que você fala, na hora que ela some, é porque ela foi levar a informação. A informação, gente. Porque toda vez que você tem uma caneta Bic, ela some do nada, ou ela aparece várias. Você fala, nossa, ontem eu não achei nenhuma, hoje apareceu uma aqui, outra na sala, outra no... Mas a verdade mesmo é que para se escrever bem, ter bom raciocínio, ter liberdade, ter disciplina e respeito aos professores, a escola em que se estuda tem que proporcionar tudo isso. Desde lá, o infantil. Além de lutar por uma educação de primeiro mundo aqui em São Caetano do Sul, vou lutar também para a implementação de uma escola alternativa, cívico-militar. Para isso, sou pré-candidato a vereador. São Caetano, pode contar comigo.